Canastimango 2016 e vocês da condenação, se desempenhando muito bem. Por enquanto ainda está dando tudo certo, como vocês pensavam, a galera está apoiando vocês? É, primeiro a gente agradece a Deus, né, e mais ainda a nossa secretária que nos surpreendeu, em pouco tempo de pasta como secretária, desempenhou um trabalho junto da nossa equipe da secretaria, buscou recurso com parcerias, buscou parceiros para que a gente pudesse fazer um trabalho voltado para a segurança, a organização. A gente está com probleminha hoje, a gente está encerrando porque a gente tinha uma programação montada, toda a apresentação dos blocos seria encerrada às 10 horas para que a gente tivesse 2 horas de show, para que a gente pudesse cobrir a nossa programação de uma forma correta. Mas, infelizmente, não deu certo, mas a gente é agradecido, espero que todo mundo hoje termine o carnaval de uma forma sadia, agradecendo a Deus, o apoio do prefeito em exercício, a secretária, a nossa equipe da Secretaria de Cultura, que é pouco, mas desempenhou um trabalho muito bom, e os blocos que a gente observa que enriqueceram o nosso carnaval de uma forma surpreendente. Isso, a gente está nessa luta contra o tempo para organizar esse carnaval de 2016, e é com muita alegria que a gente está dentro dessa organização, junto com toda a equipe que faz parte da cultura, para estar mostrando para o povo chimango toda uma animação dos blocos, a gente está com atraso dos blocos, os blocos não cumpriram o horário que deveria, devido a algumas intercorrências que ocorreram, mas o nosso carnaval está aí. Então a gente quer agradecer a SBT por esse apoio, por todas as secretarias, pelo nosso prefeito Carlos Cambraia, nossos vereadores que deram apoio para a gente, e em pouco tempo organizar um evento de tão grande tamanho. E a gente quer agradecer muito o apoio de todos, pedir desculpas se não foi de acordo com o que a população queria, mas foi o que a secretaria pôde oferecer nesse momento para todo o povo chimango. Então a gente quer agradecer de coração aqui, de modo especial toda a equipe da cultura, que é reduzida, mas fez um trabalho muito bom, e eu quero agradecer a cada um pelo empenho de todos, para que nós pudéssemos ter um carnaval de qualidade com segurança, que é o principal. Aí em relação à banda, vai até uma hora mesmo? É, infelizmente a gente está com atraso de tempo, mas a banda vai ter que cumprir o horário, porque esse horário não foi por nós determinado, foi determinado pelo Ministério Público e pelo juiz, então nós vamos ter que encerrar a festa a uma hora da manhã. E a gente quer desejar um bom carnaval, um bom final de carnaval, que todos possam brincar com paz, todo mundo com alegria, e vamos para o carnaval! Obrigado!